Artrose, osteoporose, artrite e fibromialgia. A dona Miriam tem alguns problemas de saúde que exigem cuidados. Agora eu só trapo, porque precisa operar e o meu coração não deixa. Para fazer esses tratamentos, ela conta com a ajuda da prefeitura. Ela é usuária do transporte hospitalar de Itapevi. O atendimento do serviço, eu considero ótimo, muito bom. Em março, a prefeitura conquistou a primeira UTI móvel da história da cidade. Além de quatro ambulâncias e oito vans para a remoção e transporte de pacientes. Centenas de pessoas são beneficiadas pelo serviço. A mudança do transporte está sendo também bem favorável para nós. Eu me sinto muito bem. Sinto até um pouco de orgulho de estar viajando nesse transporte novo. Seja da dona Miriam ou de qualquer itapeviense, para a prefeitura, saúde é prioridade. Tchau, tchau.